A Assembleia Legislativa aprovou moção de aplauso ao cantor e compositor Gilberto Gil. A proposta é do deputado Marquito e coincide com a vinda do artista Florianópolis, que se apresenta na capital no dia 26 de março, na programação de aniversário de 350 anos da cidade. A intenção do parlamentar é aproveitar a vinda de Gil a Santa Catarina para fazer a entrega. As músicas de Gilberto Gil estão na boca da grande parte das famílias catarinenses. Todo mundo conhece, já teve num filme ou numa novela, sabe da expressão e da importância desse artista brasileiro. É uma pena que muitas vezes o debate sobre a importância desse artista é levado para viés muito distorcido. Mas a gente conseguiu superar isso aqui no parlamento catarinense. O parlamento entendeu a importância e a grandeza de Gilberto Gil. E hoje o povo catarinense, através dessa moção, reconhece esse artista que para nós é uma grande inspiração e uma grande expressão daquilo que é o povo brasileiro.